Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Fala galera, eu sou o Koja, esse é o gameplay de número 22. Vamos ver o que tá acontecendo aí ainda no dia de lançamento do Legion, eu e o Aege zupando aqui no Koja no WoW. Só que você que é abençoado. Só você que tá ninjando a parada aí. Eu acredito em você. Ae, 106. Boa Koja. Tamo junto, cara. Stay together. Stay together. Ai que cu. Não tá preso aqui nessa merda. Uhum. E a Domi não. Domi a rainha da balada. E eu quando fui fazer o cenário pra ir pra Thormheim, deu pau e deu aquele bug e você entrou 5 vezes na instância, você não pode entrar durante uma hora. E porra, velho. Eu tô bugada. Olha isso, boi. Você nasceu bugada, né? Vamos deixar claro. Gente, eu não vou usar com a Domi não. Pode estar crescido. Não fala assim com a Domi. Ah, pronto. Uhum. Fala a merda do filme, tá vendo? Vamos ver aqui o que que aconteceu. Você gostou dos elfos do filme, Koja? Ah, meu deus. Ah, que bosta, cara. Que tu aguenta mais essas quests assim. Tá que pariu. Mano, a gente virou ca... Puta que pariu, cara. Falei pra gente fazer dungeon. Ah, pelo menos eu dou uns meteoros. Da paixão? Da paixão. É foda assim, quando eu tô jogando assim, que eu tô fazendo alguma coisa que eu quero muito fazer, eu ponho o jogo no ocupado, beleza? Mesmo. As pessoas ficam me mandando whisper, perguntando coisas. Aí eu não respondo. Dei o sol, te dei o mar, pra ganhar só de coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Entendi o que aconteceu. Ah, como é bom poder te amar. É, Domenica. Domenica gata. Gata. Ai, meu deus. Agora entendi. Porra nenhuma. Tem alguma coisa aqui, um tesourinho, mas eu não tô vendo. Acho. Venom. 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 Cara, esse vídeo idiota, ele não mergulha. Mergulha assim. Força a câmera pra baixo que ele vai. Boi. E começa a juntar quando morre afogado, né? Qual que vai ser a primeira raid com a gente? Ah, o Pesadela Esmeralda. Ah, então vai ser a continuação que você sabe que eu tô fazendo aqui agora. Provavelmente. Ué? Parece o nome de filme pornô. Tipo, Operação Leva Jato. Tipo, Operação Leva Jato. Puta merda. É da Isabella. Ai, caramba. Não tinha um cara que jogava no A Strike que fazia e produzia esse filme, ou é? Formou? Sim. Eu tô perdida aqui com essa porra desse bicho, eu não sei o que fazer Tô usando o crack E aí, trutinha, você tá falando pra matar os bichos, é isso? Família, escola, você sabe Caramba, de hoje foi tão longo que eu tô achando já tipo meia-noite, ainda são nove horas Seu up foi bom, é isso? O dia foi longo, né? Desde as quatro da manhã Nossa, um dia que é a prisão, que merda Gente, eu não tô achando não Tá, já vi, é aqui, ó É, então, pra eu ir no seu pontinho A gente tem a caverna aqui No pontinho Defeated, defeated Olha quem zeroou aí O cara brasileiro, o povo escroto do caralho Puta que pariu O que aconteceu agora O moleque mandou no Discord aqui A mulher postou uma foto, só que ela tem a bunda enorme Cara, olha os comentários Marca do demônio Fora os erros de português Ai, brother Malandramente Ah, é normal O clássico é aquele Se eu fosse o Rei Arthur Enterraria Excalibur de um jeito que ninguém ia atirar Não O que eu ri foi Nego falando Se uma mulher dessa peidar na privada Levanta a tampa da caixa d'água Ó, fantástico Nego tem uns comentários muito prontos Se ela for trocar o celular de bolso No bolso de trás da calça Quando ela trocar, muda o DDD do telefone Fantástico, cara 749 749 Agilidade Vigor Eu quero esse Vamos lá 775 730 Vamos trocar pelo 730, claro Cara Ô, ô Pabllo Vou dar uma parada daqui a pouco Oi O que você tá achando da mobilidade de Hunter? Você não tá achando ele muito lento Pra andar? Um pouco Mesmo com o buff do arco Ah, então Eu não tenho nenhum buff, cara Você não tem noção do quanto eu xingo Eu tô achando assim Eles deixaram o Demon Hunter muito rápido Muito ágil Muito tudo Então, em comparação Tá todo mundo muito zoado Não é que o Demon Hunter é assim A maestria dele Aumenta a agilidade E a velocidade de movimento Entendeu? Vocês estão reclamando Joga de Warlock Que não tem nada Pra se movimentar Gente, vocês realmente querem reclamar Vamos brincar de Shadow Priest? Ah, não, não Mas é do que a gente fazia antes, gente A mobilidade era bem maior O do Hunter Shadow Priest é o Warlock pra iniciantes O Rafa, o boi só vai no banheiro Bota a cola Cara, tá uma bosta Shadow Priest Como eu te falei Shadow Priest é o Warlock pra iniciantes O Warlock dá a moto Agora é o boi que vai no banheiro Rafa? Oi, fale Calma aí O boi vai no banheiro Ah, tá Mas para aqui Meu, as cinematics As cutscenes Estão muito Fantásticas Estão mesmo As lutas também Estão muito boas Chefe Baleião Coisa Oi Melhor lugar pra começar A Alta Montanha Ou Valchara Depende Você quer história Ou você quer upar rápido Tem um tesouro lá Tanto faz História Vai Valchara Cadê o boi? Chegou Aqui Tem um toyzinho ali Um outro E fazer o que Aqui Cadê a porra Do tesouro Que tá dizendo Que tem aqui Deve ser Aqui atrás Tão vendo O pessoal pulando Já falei com ele Nossa, o cara pegou E tipo Malandramente Malandramente Me jogou Numa puta Que pariu Porra Cadê o tesouro Não era pra acordar Tem que pegar o baú Atrás dele É só chegar pelo lado Pelo jeito Acordou Filho da puta Eu pego esse Kerzak Doente Mental Kerzak Tá em que nível? Vou ter aqui Dentro Dessa caverninha Deixa eu ver Se esses caras Vendem alguma coisa Não Bota o macaco Aqui Pena aí Kerzak É doente Onde é? Já tá no 107 Indo pro 108 Vem Rafa Bora Tô chegando Ah que louco Essa cutscene Aqui do Malfurion Acima desse pedrão Aqui Tem uma Toy Aonde? Onde? Tá vendo Esse pedrão aqui Ah e como que sobe lá? Tem lá Faz pra entregar ali Qual pedra Você fala Essa daqui Tá em cima Dessa caverna Tá ligado? Ah é só voando Então Não Deve ter como chegar Assim Por aqui Entreguei a quest Aqui Tô pegando o outro Por aqui Boi Entregou a quest? Peguei Por aqui Enxerga Boi Gente Qualquer coisa bate mais Que o disco Vamos ser sinceros Depende Vai batendo o que? O disco já bateu muito Bateu muito Na vida Bora 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 Demorou Quer que a gente ia quicar o brother? Acho que não dá ainda Pode quicar É um boss? É um boss O primeiro boss Ele joga a espada no chão E fica rodopiano Então fugiam da espada E de vez em quando Ele solta Uma outra coisa também Que brilha aí Então sai de baixo Básico Nossa brother Ah não É rapidinho Take from the ocean Mas o outro DK não bate tanto assim também não Não cara Você que tá arrebentando na parada Porque o outro DK tá tipo Com mão de alface da porta Agora esse lock Que coisa tá valendo a pena Botar esses Esses Bodyguards aqui Como assim? Ah botar alguém pra ficar de bodyguard Vale a pena? Porque tipo Sei lá Não tô sentindo muita diferença Não Põe eles pra ficar pegando coisa Na No class hall Boa Nois Vamos Pelo amor de Deus Guardiã da ponte Guardiã da ponte Nossa Obrigada pelo seu ouro Odin O filho da puta Que bateu Olha só O cuzão Que não bateu nada Pegou um trinket Exato O cara tá sendo rushado Pegou um item Vamos ficar Foda-se Só foi Quanta inveja Dome vingativa Dome vingativa Tiva Dome vingativa Timo mesmo Tem um monte de DPS Querendo entrar Aí Só com os pro Do da dungeon Aqui Vingativa Vingativa Ó nósömIS tão batendo Mais sem ele Do que com ele Ele colocou na fila Boi pra aceitar Alguém? Sim Tá puxando Inu 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 Apareceu o Loki aquele de novo A probabilidade é muito pequena Mas já aconteceu Mas já né Cara Ganhei a porcaria da Darkmoon Aqui Fendo o cu essa porra aí Parabéns Rafa Não é upgrade Cara tem um louco fazendo Naxaramas O cara tá ganhando Activamente Naxaramas aqui Porra velho Não tem nada melhor pra fazer não Primeiro dia de lançamento da expansão Mas o cara não comprou Pode ser É verdade Tem vários caras aqui da guilda que eu tô Que eles não compraram Até entendo né O negócio tava ruim pra caralho Eu não ia comprar também Chegou Chegou um fluido É a gente comprou e comprou na loucura A gente comprou porque eu disse que é uma bicha maluca Vi um vídeo e ficou excitado Eu comprei essa porra quando eles fizeram no primeiro dia Da pré-venda em dezembro Acho do ano passado Porque tinha montaria Aí eu disse Ah vou comprar essa porra do mês e ganhar essa montaria Sim Mas quanto você pagou na época Porque Mesmo preço Ah paguei 90 reais Era mais barato Era mais barato naquela época Era um pouco barato É a pré-venda foi Se deu bem Precisa limpar tudo né Precisa só ver pra onde a gente precisa ir A gente precisa ir pra cá O Mirjo Olá senhores, tudo bom? É parece que o destruído também não é tão bom assim Que pariu também viu Pariu Puta Olha lá Olha o caralho Ai meu cu cara Meu cu Meu cu Que que foi Dom? A minha desgraçada deu o ex O cara tá puxando Tudo Isso porque eu falei A primeira vez na vida Que eu entro numa dungeon Eu falo Ah não vou puxar tudo né Vou ter cautela Pra que? Cautela de cu e rola Que delícia Foda-se Pau no cu do caralho todo Pô tô trouxa Só de graça né Eu tava fiquei mesmo Ok, mas o lobo tem ali no canto O urso também tem que limpar a coisa? Tem O urso? Eu acho que não precisa limpar lá em cima Na segunda parte do Fenrir Não precisa, eu acho não Depois da ponte Depois da ponte Peraí que eu tô com lag Temos? É que eu tô com lag Vou cair Pra mim isso é tão normal Andando Antes dome Nãoap Nota Não Jesus Vou jogar de novo Aperta pra ninguém me quicar Aperta pra ninguém me quicar Toma de ser Aí, travou tudo Aperta pra você não agrar o boss Porque você tá correndo pra lá e pra cá Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que ele tem que voltar né Aqui tá cheio de urso Fica diga Aperta pra gente voltar lá Nossa, você está atirando de estar muito feia, velho. 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 Tchau, os guardas Eduardo. Tchau, os guardas. E para você que não está sabendo, nós chegamos a 10k de inscritos no YouTube. Viva para nós. Muito obrigado para você que fez parte disso e de toda essa realização que nós estamos fazendo. Se você ainda não viu o vídeo do desafio que nós estamos fazendo, veja. Está aí na descrição. Estou colocando aqui em cima no cartão também. Veja e dê sua sugestão para desafio, tá bom? No mais, deixe um comentário aí embaixo para a gente poder conversar. O que você achou desse gameplay, não achou e tudo mais. O pessoal está pedindo gameplay de raio, está pedindo um gameplay diferenciado. Você concorda, não concorda? Quer, não quer? O que você deseja? Tirando isso, continue acessando cojanuou.com.br. Lá no site a gente traz conteúdo diferenciado que não tem aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Curta e siga as nossas redes sociais. Elas estão na descrição deste vídeo. Se você quiser falar comigo, estou 24 horas online e respondo o mais rápido possível. Se você for um cara legal, podemos conversar e quem sabe jogar alguma coisa juntos.